Música 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 Realização filmes dos povos das lagoas Aqui no região do lago Próximo ao campo do cofre A pedra do Dandodora A festa filatônica de Alagoas Chega pra cá Chega aqui A Orla Lagunada em Maceió Movimento dos Povos da Lagoa É a beira da Lagoa É a beira da Lagoa Em Maceió Agradecendo aí ao Magocinho da Alcai Da Fundação Municipal de Ação Cultural Luzaria do Lobão Da Série Da SEMED Do Bar da Celina E todos os outros parceiros Vamos nessa Décima oitava lição